Olha aqui, olha aqui. Gente, vai chegar lá em cima e vai dobrar. Olha! Olha! Que triste Maria! Vamos lá! Faz aí só uma vez só, Valercio. Faz uma vez só! Vai fazer um barulho? Vai, seu Laí! Oi! Vai, seu Laí! Vai! Vai, seu Laí! Vai, seu Laí! Olha os músculos! Não deu pra mim, não, Rosto? Não! Eu achei que ia dar, viu, rapaz? Você tá ali dentro igual a ele mesmo, né? Não deu pra mim, não. Eu era acostumado a subir, mas sem pecúnia. Subia só com a perna mesmo. Eu nunca aprendi a usar pecúnia. Então, toma a mão ainda. Olha só. O negócio é filmar. Agora o negócio é filmar quando ele desce, hein? You have to film when he climbs down. Vai quebrar a consciência! Meu Deus! Quebra! Ué, a gente tá lá em cima! Oi! Passa de um com o outro. Vai! Meu Deus! Passa de um pro outro e ele passa mesmo. Você chegou falando? Meu Deus! Não deu pra mim, não. Eu tentei. Ele mandou o corpo. Fica pesado demais. Mas valeu. A tentativa valeu, viu? Valeu, não valeu? Tá bom, Laí, tá bom. Vai descer, seu Laí. Filma ele descendo. Lá vai. Olha só. Ele desce rápido, ó. Ui, ui, ui! Ui, ui! Eu perdi! Quebra! Eu perdi! Pó, tal! Vai avoided! Parabéns!